Bom dia pessoal, boa tarde para quem for assistir de tarde, uma boa noite para quem for assistir de noite Aqui se inicia mais um vídeo para o nosso canal, prazer, sou Franciari, para quem não me conhece está chegando agora aqui Eu sou mãe de sete crianças, o nome do canal é Franciari, mãe de sete, é isso aí pessoal Para quem não me segue, já peço para chegar aí se inscrevendo no canal, deixando bastante like Seu comentário é muito importante para mim e é isso meus amores, simbora para mais um vídeo Bom dia meu povo Então meus amores, antes de iniciar esse vídeo, como eu prometi no vídeo anterior para vocês A partir de hoje, a toda vez de iniciar o vídeo, eu vou entrar fazendo uma oração Peço para você que está aí do outro lado, me ajude na minha oração Me desculpe se eu ser falha, não saber olhar, orar direito Mas tudo que a gente começa, a gente no final acaba aprendendo melhor Então eu peço para você que está aí do outro lado agora Feche os seus olhos, me guia seus pensamentos a Deus Eleve seus pensamentos a Deus É... 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 como é que eu vou dizer assim É... ah gente, eu não sei explicar Mas eleve seus pensamentos a Deus Tire qualquer coisa ruim que possa estar no seu coração agora É... entrega para o Senhor Só o Senhor sabe o momento que você está passando Só o Senhor sabe o que você está enfrentando Né... e é isso meus amores Embora comigo a oração, me desculpe gente Se eu não saber orar direito, como eu falei Tudo a gente vai se aprendendo ao longo do tempo Eu estou estudando, aprendendo mais sobre a palavra do Senhor Em casa mesmo Mas já estou querendo frequentar uma igreja Fazer um estudo bíblico Vou poder entender mais da palavra Eu sou batizada pelas águas Mas eu quero renovar meu batismo E é isso meus amores Simbora com a gente Deus Pai Todo-Poderoso Senhor Eis aqui a tua filha Senhor Apedite Senhor em oração Senhor Peço para que o Senhor meu Pai Vai entrando na casa de cada pessoa Senhor Que esse vídeo esteja chegando agora Que o Senhor vai tirando qualquer obra de enfermidade Senhor Que o Senhor possa tirar qualquer coisa ruim Senhor Que está na casa dessas pessoas meu Pai Que o Senhor possa Senhor Aonde o coração esteja triste O coração esteja angustiado meu Pai Que o Senhor está com providência Que o Senhor traga alegria Aquela alegria Senhor Que só o Senhor possa trazer meu Pai Senhor vai entrando com providência Senhor Na casa de cada pessoa meu Pai Senhor vai entrando no leite dos hospitais meu Pai Vai curando Senhor Vai libertando meu Pai Em nome do Senhor Jesus meu Pai Senhor também venho te pedir meu Pai Para entrar na minha casa Senhor Vai tirando qualquer coisa ruim Senhor Que possa estar na minha casa Qualquer coisa ruim Senhor Que possa frustrar meus planos Senhor Que só o Senhor sabe Só o Senhor sabe quantas noites eu tenho pedido Quantas noites eu tenho orado Senhor Senhor também venho te agradecer Senhor Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida E por tudo que o Senhor vai te fazer Senhor Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço Amém E é isso meus amores Simbora para mais um vídeo de rotininha aqui com a gente Então meus amores Já vou iniciar o vídeo aqui Né Como sempre Colocando roupa no varal Meu Pai Bastante roupinha aqui Que a máquina já bateu Graças a honra Agora o Senhor A máquina está batendo Aí vou colocar essas roupinhas aqui no varal Não tem roupa para passar hoje O negócio aqui de roupa está vazio Tem umas roupinhas aqui No varal tem roupa Mas a roupa não está seca Eu vou limpar a frente aqui Que está sujinho Limpar essa frente aqui Dar uma organizada E vou ver o que eu vou fazer mais hoje E é isso meu Pai Simbora Gente eu estou sem ring light Minha ring light deu ruim Eu pretendo comprar outra sexta-feira gente Mas até lá né Eu vou improvisando meus amores O improviso do improviso Ai gente Eu quero comprar gente Alguma coisa Oi princesa Não Por quê? Fofoca gente Aqui em casa Rola base da fofoca É um fazendo fofoca Na vida do outro Gente eu quero mais dica Gente Pra deixar meus panes de prato Mais branco Esse aqui gente Eu deixei até porque ficou mal Leia Por quê? O que que houve? O que acontece, gente? Meus panos de prato estão muito pretos Então, eu deixei esses aqui pra cozinha E comprei novos panos de prato Na loja, gente, que inaugurou aqui, gente 20 reais, gente, tem uma fila enorme E eu consegui, gente Entrar na loja, comprar algumas coisinhas Pra quem me segue no Instagram Viu, pra quem não me segue, eu vou mostrar pra vocês, gente O que eu comprei lá, gente, por 20 reais E sexta-feira, gente, eu vou lá de novo na saga dos 20 E vou comprar mais algumas coisinhas Né, meus amores? Embora comigo botar roupa no varal Não vai dar pra me levar vocês pra botar roupa no varal? Eu acho que não Vou tentar botar ali no carro, vou improvisar E agora, como vocês viram, eu já estendi a roupa todinha no varal, ó Vou mostrar pra vocês Estendi a roupa todinha no varal Gravei um pouquinho pra vocês Pra vocês verem Então repara que tá escuro, gente Que assim, lá é escuro Mas a roupa já tá doidinha no varal Tem roupa aqui Vou pra lá, vou pra lá Tô lavando coberta Porque aqui em casa tem uns mijão Que deita Não quer fazer xixi Mas deitou na cama Pegou no sono Mixe a cama completa Ele tem que botar colchão no sol Coberta no sol Né, seu Arquires? Seu Arquires meitou É uma beleza aqui em casa Enquanto estou acordado, não é não, jovem? Ninguém quer fazer xixi Botou pra dormir Vai fazer xixi Não! Não quero, não Deitou na cama, gente É certo de fazer xixi Aí eu tô lavando Já lavei um cobertor Não, já lavei três cobertores Eu não faço A Paola ainda Nem a Paola E nem o Pietro Ele faz E nem a Aurora Quando ela era pequena Entendeu? Nem a Paola Nem a Aurora, gente Que é pequenininha Gente, agora eu vou dar banho Não me chamar, não No chão da casa Ah, só no chão Quando ela der os vacilas Gente, agora eu vou dar banho Na Jadezinha E na Glorinha Agora de manhã A gente já tomou um café Já agilizei roupa do varal A casa tá algumas coisas ajeitadas Aqui dentro de casa Né? Não tem muita coisa pra fazer Então eu vou dar banho Nas menininhas E vou mostrar, gente É, eu dando banho Na Jadezinha E o banho da Glorinha A Glorinha, gente Eu dou banho dela na cadeirinha Aqui, ó Tem um banheiro Que eu deixei só pra ela Vou mostrar pra vocês, ó Não, eu vou botar café Sem preguiça Sem exagerar no açúcar, hein? Tá Aqui, gente Vou acender aqui Aqui, ó A cadeira dela Fica dentro desse banheiro aqui Que eu dou banho dela aqui E a Jadezinha E a Jadezinha tem a banheira dela, gente Agora eu vou preparar a água Aqui, ó Vou botar água pra esquentar, gente Gente, eu tô sem gás Vocês acreditam, gente? Porque acabou essa semana Mas aí eu não tô me importando, né, gente? Porque o Jorge recebe toda semana Recebe toda sexta-feira Aí acabou ontem Segunda-feira E eu já tinha gastado dinheiro Com algumas coisas De comprar remédio e tal Na semana passada E eu tô com dinheiro Mas aí eu também não quero ficar sem dinheiro, né? Porque lá que acontece O imprevisto com as crianças e tal Aí eu falei com o Jorge Ah, a gente vai se virar, né? Entendeu? Eu tenho uma lenha ali Tem bastante lenha Eu tenho as panelas elétricas e tal Então, eu falei com ele Amor, não esquenta não Que vocês estão feitos de compra E se eu ver que tá ficando muito difícil Eu vou e peço um botinho de gás Porque aqui eles entregam Pedro! Eles entregam 24 horas O que que eu falei? Aí vocês ficam entorrando Botando duas colheres de leite no café Aí amanhã Tem que ficar comprando leite Mãe, pode me dar coisa de calma Aí o que que acontece, gente? Eu vou, tô botando água aqui, ó Vai esquentar Pra me dar banho na jadezinha Porque o chuveiro lá Não esquenta água 100% Entendeu? Por mais que a água lá seja quente Mas quando eu coloco na banheira Pra dar banho na jadezinha A água já tá fria E tá muito fria aqui, gente Hoje Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esquentar água pra ela Quando eu tenho o tubãozinho aqui Eu vou botar água aqui pra esquentar O tubãozinho E vou preparar roupinha pra dar banho nela Entendeu, gente? Vocês vão acompanhando tudo comigo, gente Veja nada de mãe É Pronto Já esquentei aqui, ó O tubãozinho Aqui, ó Tá ligado É, gente No meio da mudança, gente Como vocês podem ver, ó Na mudança pra cá, gente Aconteceu os imprevistos Meu notebook quebrou Só fiquei com o notebookzinho da Paola Entendeu? E como ela não usa, graças a Deus Eu uso ele pra poder trabalhar De casa, entendeu? Ah, gente Eu tenho que tirar um dia, gente Pra poder mexer no Guarda-roupa aqui, gente Dá já, gente Uma bagunça Mas como a gente mudamos Eu só daquei as coisas aqui pra dentro Aí agora Aqui, a gente Papai tá chamando Aí agora, gente Eu tô separando aqui Uma roupinha pra ela Morinho Se for a Glorinha Não troca ela agora, não Eu vou dar um banho nela Tá? O Jorge sempre troca a Glorinha pra mim Gente, de manhã Aí, hoje Eu tô tentando ele Pra ele não trocar ela Eu vou dar um banhozinha Logo pela manhã E na Pada da Tarde Eu não preciso dar Porque Se já tá frio agora, gente Imagina a Pada da Tarde Como é que vai ficar, gente Muito mais frio Aí eu tô pegando aqui, gente Roupinha pra Jade Vocês dois sossegam Entendeu? E é isso, meus amores Aqui, ó Tá com a vida dela, gente Mazona Eu tenho que separar aqui, gente Meia Tá complicado, gente Aqui Mas é isso, meus amores Ai, meu povo Meu povo Simbora, gente Eu vou botar lá E já volto com vocês Então, gente Já tirei a roupa Da Jadezinha, ó Já botei a banheira Lá no banheiro Gente, não reparem Na imagem Porque essa imagem É do outro telefone Meu aqui Que tá ruim E ele é só melhor Gente, essa câmera aqui Ela só é melhor De frente E também não é 100% melhor A do outro telefone Mas o outro descarregou Aí eu tô carregando E vou gravar agora Dando um banhozinho Na Jade Primeira vez, gente Vocês vão ver Eu dando um banhozinho nela E vou dar também Um banho na Glorinha Arrumar o cabelinho dela Deixar ela arrumadinha Hoje, como eu falei pra vocês Gente, tem pouca coisa Dentro de casa Pra me fazer Então eu vou dedicar Agora na parte da manhã Cuidado Que necessita mais cuidado, né A Aurora já é grande Já corre pela casa Já toma banho Já Entendeu? Ah, tá Mas isso aí Com o tempo Eu vou gravando Vou gravar vídeo todo dia Então tem bastante conteúdo Pra trazer pra vocês Se embora comigo E aí Tchau, tchau. E aqui, gente, minha bebezuca já tomou banho, ó. Tá grandona, gente. Bora, mamãe vai secar ela, botar a fralda, botar a roupinha e mostro pra vocês, gente, como ela vai ficar. Essa é a bebezona, gente. Gente, essa é a bebezona, gente. Deixa eu comer aqui, gente. Essa é a bebezona da mamãe. Hein? Essa é a bebezona. Cadê ele aí? Cadê ele aí? E é isso, meus amores. Vou agora vestir ela, gente, que tá fria aqui. Já, já eu volto com vocês. Gente, já dei banho na Jadezinha, ó. Ela tá com esse conjuntinho, gente. Tá com uma toquinha azul, gente? Sim, tá com uma toquinha azul. Frão, mas por que que a menina tá usando toquinha azul, gente? Porque ela ganhou, ó, gente. E ela é muito pequenininha. Então, eu não vou perder coisas que ela ganhou, que a gente achou que seria um menino. Ela ganhou algumas coisinhas e eu tô usando em casa, gente. Não vou deixar de usar. Entendeu? E é isso, gente. Aqui, ó. Troca essa calona dela, né? Essa calona. Agora eu vou dar um banho na Glorinha. Trocar a frada da Glorinha. Dar um banhozinho nela. Pentear o cabelo dela. Vou mostrar também pra vocês como é que a Glorinha já tá, gente. Tá esperta. Já senta sozinha, gente. Ela tá terrível também. Olha, eu vou te falar, não. Essas meninas minhas dão trabalho, gente. Tão me deixando de cabelo branco. Entendeu? Ela tem uma cadeirinha aqui, gente, ó. Aí ela fica aqui na cadeirinha. Porque eu fico mais aqui na copa. Do que lá pra dentro da casa, gente. Aí eu boto ela aqui na cadeirinha. Pode deixar? Pode. Aqui, ó. Vou botar a cadeirinha agora pra vibrar. Né? E é isso, gente. Deixa eu ver. Acho que tem que pegar a pilha lá dentro. É, a pilha tá ruim. Vou pegar a pilha lá dentro. Vou botar pra vibrar e vou dar um banho na Glorinha. Então, gente. Eu resolvi dar banho aqui na Glorinha, na banheira. Vou ver que a água tá quente. Entendeu? Eu trunquei. Tirei a água da Jade. Botei um resto de água quente que tinha ali. Entendeu? E vou dar banhela aqui na banheira. Mas vou tentar, gente, hoje. Gente, meu bonecão, olha. Olha o bonecão, gente. Como é que tá o bonecão da mamãe? É muito bom. Aqui, dá tchau, pessoal. Fala tchau, pessoal. Bora, vai tomar banho, gente. E aí, e aí, e aí, e aí, Tá abrindo, gente Eu consegui pentear o cabelinho dela Ai, gente, minha princesa Tá até com carinha de choro, gente Porque ela não gosta de pentear o cabelo É, daqui a pouco mamãe vai passar em você também Ela não gosta de pentear o cabelo, gente Então sempre vai pentear o cabelo dela, gente É uma guerra terrível Tá, deixa aí que eu vou pegar já Aí agora eu vou botar ela na cadeirinha dela Dá tchau, pessoal Tchau Agora eu vou botar ela na cadeirinha dela, gente A Jadezinha já tá aqui dormindo, ó Ai Tá mimindo Ó a Glorinha que eu também já dei banho Tá aqui, ó, assistindo desenho Botei uma meia Tá seguindo desenho Dona Aurora tá ali Já já vou dar um banho nela Mas ela não adianta, gente Ela toma banho agora Daqui a 20 minutos ela tá imunda Aí eu vou fechar a casa agora Vou organizar algumas coisas ali na sala E é isso, meus amores Agora eu vou organizar A zona que ficou aqui em cima do sofá E é isso, meus amores E é isso, meus amores Já tá aqui, ó Mexendo na porta Vai tentar colocar essa porta aqui, gente No nosso quarto E tirar as cortinas Aos poucos a gente vir Tá ajeitando, gente A gente volta a ajeitar as coisas aqui de casa Bastante coisinha Vocês vão acompanhar tudo com a gente Então, meninas Aqui, ó O Jorge tá colocando a porta no nosso quarto Ele falou que hoje eu tô enchendo o saco dele Toma Ô, Vidinha Ô, Vidinha Vidinha Ô, que Jesus não gosta Gente, ele tá mais de uma hora ali Tentando encaixar essa porta E não conseguiu botar a porta dentro do lugar Agora ela encaixou aqui Aqui na parte de cima Deixa eu passar pra cá Depois de quatro anos nessa casa Hoje é o dia que o Jorge vai botar a porta no nosso quarto Após quatro anos já morando aqui, gente Milagres acontecem Milagres acontecem Ei, Jorra, fala, Jorra Milagre não acontece? Isso aqui tá igual aquele filme Milagre da Sela 7 Um lado foi Mas o outro lado ainda não foi Ó, gente Deixa eu mostrar pra vocês, ó É ali, ó Aquele ferro ali que tá atrapalhando Deixa eu atender o telefone A mãe, gente Ele resolveu subir na cadeira Porque ele viu que ele tava muito pequeno, sabe? Né, amor? Gente, eu tô falando com ele, gente Que mês que vem é meu aniversário, né? Então ele agora tá trabalhando e tal Pode me dar um presente de aniversário, gente Vocês não concordam que eu mereço, gente? Presente de aniversário Ele tá muito puro, gente Hoje comigo Você não sabe que eu não pergunto Essa porta abre pra onde? E ele, será que ela abre toda? Você já testou com uma boca essa parede aqui? Eu não preciso abrir pra desculparado Pra poder desculpar Ai, Senhor do céu Deus é mal, Senhor Tá dito, meu pai, coitado O homem tem medo de adeus, mano É, câmbio lá de fora exposto A porra é toda Ai, ai, gente Daqui a pouco eu vou pôr me dar duas gritos Por ser assim, eu vou destruir minha casa Aqui tem que botar a porta no lugar certo Na medida certa Senão, não entra Cara, tu não conseguiu botar essa porta até agora Deu dia, nove horas da manhã Já vai dar quatro horas da tarde Tem que tomar um cafezinho A porra, pode ser Não, 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 pode ser Oi, meus amores Esse foi um pouco da minha rotina aqui de hoje, gente Eu não fiz muita coisa hoje aqui em casa Como vocês viram, eu só me mexi na sala O almoço tava pronto Eu esquentei Deu almoço As crianças nem gravei essa parte As crianças almoçaram Cada um lava o seu prato Eu e o Jorge também lavamos o nosso prato E é isso, meus amores A rotina aqui em casa hoje foi bem simples Bem leve Porque tava chovendo Tá bastante friozinho aqui no Rio hoje Graças ao bom Deus Porque um dia atrás, gente Tava um calor intenso Que o negócio tava feio, gente O clima tava brabo Aqui em casa, como eu tenho dois esmáticos E um bronquite As crianças atacaram com crise de asma O PP com crise de bronquite O troço ficou feio, gente, aqui em casa Eu tenho sinusite Mas sinusite também atacou, gente Ficou uma beleza O clima seco aqui, gente Quase matou a gente junto Entendeu? E fora, gente Os outros lugares, né Que tava tendo queimada Pra quem assiste reportagem Deve ter visto aí Vários bichos morrendo e tal Uma cena muito triste Mas graças ao nosso bom Senhor Hoje a chuva caiu Não sei se caiu só aqui no Rio de Janeiro Mas pelo menos aqui tá chovendo Eu ainda tô com a sinusite atacada As crianças, graças a Deus, melhoraram Mas eu continuo com a minha sinusite atacada E é isso, meus amores Porque esse tempo frio, gente Vou te falar, não Pés de uma cama E é o que eu vou fazer agora, gente Eu tô aqui já editando o vídeo Já deixando prontinho pra vocês Pra amanhã tá saindo no ar Meio dia E é isso, meus amores É isso Vou encerrar o vídeo por aqui Um beijão Quem me acompanhou até aqui E é isso, meus amores E pra quem pulou metade do vídeo E soube assistir o final Eu tô dando tchau Tchau, tchau, meus amores